Fala galera, tudo bem? O feedback, cara, do primeiro vídeo foi muito maneiro Eu não esperava, eu tava morrendo de vergonha de postar aquele vídeo Graças a Deus que eu postei, porque, cara, eu recebi muita resposta E muita dica já automaticamente Espero que seja sempre assim, que a galera vai me ajudando Fiquei amarradaça, super obrigada a todo mundo que entrou em contato Então, tô aqui pra contar Agora começou o casal a discutir ali do lado Então, tô aqui pra contar que nasceu meu bebê, muito fofo O nome dele é Nice to see you É uma das ideias que eu já tinha tido, coloquei na lista Junto com várias outras muito boas ideias que a galera deu E essa foi a mais votada Nas 45 do segundo tempo, a Simone Castro e a Luciana Wright deram uma ideia muito boa Que era see you around, que também, cara, caía perfeito Mas o see you around é mais uma parada pra futuro Acabei optando pelo Nice to see, porque o Nice to see é mais uma parada do momento ali presente Em relação ao agora Sendo que eu já comecei esmerdalhando logo de início Gente, eles tão brigando, mas eles tão sentando assim, ó, enganchadinho Primeiro de tudo que já rolou uma crise de identidade no início Porque eu não sabia se eu começava tudo com a minha conta que eu já tenho Ou se eu criava uma parada separada Mas beleza, eu decidi... Acho que eles tão representando Eles já sentaram em umas quatro posições diferentes enquanto eles brigam Fui lá cadastrar o domínio Aí cadastrei com uma extensão alternativa que é .life Então é Nice to see o .life O que eu não sabia é que algumas dessas redes sociais não aceitam ponto E algumas que até aceitam ponto não aceitam mais de 15 caracteres Ou seja, me ferrei Ai, foi embora, graças a Deus Rolou outra crise de identidade Porque eu tinha que descobrir um ID Porque eu não queria usar um ID diferente em cada rede social Então eu fiquei tentando um ID que fosse funcionar em tudo Não consegui exatamente Aí, cara, aonde dava pra colocar Nice to see.life Eu coloquei Nice to see.life Aonde não dava pra colocar, voltou E lembra de nunca mais gravar assim na rua Quem me salvou foi o underscore Porque eu tive que botar um underscore em algum lugar ali E ficou uma parada assim meio Barney Stinson's Mas foi o que funcionou, entendeu? Então vai ser Nice to see Então enfim, vou botar aqui na descrição Todas as redes sociais que eu já criei Não sei se tem que criar ainda mais alguma coisa Vocês podem me lembrar Eles estavam se falando, cara Eu não entendi por que eles começaram a brigar Estavam bem, estavam bem Estou até curiosa pra saber o babado E é isso, o canal está criado Agora eu vou começar a postar as paradas aqui Principalmente no YouTube Mas vou divulgar também no Facebook E vamos ver se eu consigo usar Twitter, Instagram e tal Porque eu acho que é muita coisa Super, super, super obrigada Nice to see you Beijo Tchau, tchau